E aí pessoal do canal, vamos pra mais um vídeo aí, é como vocês viram aí no título É Acorda Pedrinho, uma música que tá muito famosa aí na versão de Groove, Groove na guitarra Na versão do David Lopes, o cara é o cara do Groove, o cara do Groove na guitarra aí Eu vi o vídeo, ele postou um vídeo aí, eu falei não, vou ter que trazer tirando de ouvido e reagindo esse vídeo dele E vou tá tentando passar pra vocês aí mais ou menos o que ele fez ali nesse Groove, top demais Acorda Pedrinho, essa música aí tá muito estourada Então vamos ver aí, vamos ver como foi esse Groove pra você absorver, não só pra aplicar nessa música Mas pra aplicar em outras músicas, alguns acords diferentes do Groove ali que ele colocou E ficou top, o David Lopes toca demais E eu creio que você já deve conhecer ele, né? Vamos lá, vamos ver esse vídeo junto aí, eu vou pegar a câmera e botar aqui do lado E quem tá chegando aí é Jonathan Guitarra, pra quem não me conhece, já deixa o like, se inscreve no canal Quem quiser saber como são minhas aulas, tem um link na descrição e no comentário fixado Depois desse vídeo você corre lá e me chama, se quiser evoluir na guitarra, no violão Se quiser aprender a tirar a música de ouvido, harmonia, improvisação, Groove Vamos que vamos, vocês vão assistir junto comigo aí, vamos lá Bora Ó, já começou com Já começou com o acorde aqui de Ré 7+, ó É um substituto pra Ré 7+, presta atenção Você bota uma pestaninha aqui, ó, 5, 6, 7, oitava, na sétima casa E dá uma marteladinha na notinha aqui, ó Dó sustenido, ó Isso é muito usado no Groove, né? No New Soul também Ó Ele fez o mesmo acorde, só que em dois desenhos diferentes Por exemplo, fez aqui, Ré 7+, com essa inversão E fez aqui, ó Tá vendo, ó Top, ó Inclusive, eu já passei aqui esse acorde e outros E outros Ó Não sei mais Esse aqui é um Mi menor com sétima, vamos lá Ó Pera aí Acho que é esse, tá entendendo? Ele fez a frasinha Depois fez Gente, eu não tirei, gente Em nome de Jesus Eu só fiz escutar Vi o vídeo e falei Não, vou trazer pro canal Tirando na hora, né? Primeiro Não sei mais A noite foi Pera aí, pera aí Pera aí Vou botar aqui É Ele fez o Dó sustenido menor Com sétima e décima primeira, ó Esse acordezinho Para o vídeo aí Presta bem atenção Deixa eu ver se você está dando pra visualizar legal a guitarra Cadê? Ó Tá vendo o acorde aí? Ó Tendendo, nindo Deixa eu ver Tendendo, nindo Ó Não sei Tendendo, nindo Deixa eu ver Acho que foi isso Vamos lá, vamos lá Tá, não Ele fez Ó Fez um Fá Com sétima Tem um Fá Sétima e 9 assim Fá com sétima e 9 aumentaram, ó Aí ficou Aí vem o grupo Ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Deixa eu voltar de novo Deixa eu voltar É isso aí, ó Ele deu um Puxou o grave em si E fez Fez Lá Si Lá Si Toca As três cordas de baixo E depois faz Esse groove Sempre vai permanecer Ó Ó Ó Tendendo, tendendo, tendendo Tendendo, tendendo Mais ou menos Isso Ó Tá comigo Ele pegou Quando tivesse um rézinho aqui, ó Shape de ré Na sétima casa E puxou, ó Isso é muito usado Que coisa Ó Ó A frase Ó Mais ou menos Essa frase Vamos ver a frase Como é Mais ou menos Ó Deixa eu pegar essa frase Rapidinho de novo, peraí É até em cima Calma aí Vamos lá, gente Deixa o like Quem tá aí até agora Se inscreve no canal Fala aí se você gosta Dessa série que eu trago aqui Tirando e reagindo aqui Dessa vez o David Lopes Toca muito Isso É É O importante é você tirar também as coisas e acrescentar, né? Sua identidade. Criando minhas coisas também, né? Pega o groove e acrescenta sua identidade. Ó. Ó. De novo. Ó que acorde. Isso aqui é um acorde sui, gente. Por exemplo, ele fez aqui o dó sui, né? Dó seguido sui. Isso é muito legal. Depois, ó. Vou fazer o acorde de meio diminuto, assim, ó. Gó de meio diminuto aqui. Mi. Si menor. Ó. Isso é muito usado. Ó. 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 Usando o palmo múltiplo. Você bota a mãozinha aqui, ó. Você faz a frase que você quiser. Lembrando, gente. A maioria das coisas aqui tá dentro da pita tônica. E si menor. Vem lá. Vem lá. Dança comigo. Ó. Ó. Si. Dó senido. Ré. Vamos ver essa frase. Vamos lá. Vamos lá. Aí fez um double stop Toca Fá sustenido E Lá Depois Sol e Lá Depois fez Fez Essas duas notinhas E toca Fá sustenido E Mi Depois tocou Ré Mi Fá sustenido Fá sustenido Fá sustenido Aí caiu Fica Fá sustenido Fá sustenido Mais ou menos isso Deixa eu ver como é que fica o final Deixa eu tentar fazer junto Vamos passar toda agora rapidinho aqui Vai ver, vai ver, vai ver que hoje não tem Chocolaté, gente, cê não cê tá feito A propaganda, cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola, na hora que mora, cê chora Não sei mais pra onde ir De aqui, a noite não foi lua Não sei mais pra onde ir De aqui, a noite não foi lua Vamos passar, vamos passar Tá óbvio A porta pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, cansa comigo, vai ver que eu te esculacho A porta pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, cansa comigo Onde que eu te esculacho Eu posso criar também esse groove aqui ó Top demais Gente, tô um pouco gripado Mesmo assim eu trouxe o vídeo aí pra vocês Aqui tem que ter vídeo todos os dias Então todos os dias Tô ajudando vocês aí da melhor forma Que Deus abençoe a vida de vocês Já deixa o like, se inscreve no canal Quem não é inscrito aí no canal do David Lopes O cara toca muito Pesquisa aí no YouTube, cê vai ver Se inscreve lá também, o cara toca demais E espero que vocês tenham gostado desse groove aí Tirei aqui, vou acordar pedrinho aí E breve vou lançar a minha versão também ó Essa aqui ficou top Dá pra criar muita coisa Valeu gente Quem quiser saber como são minhas aulas Quem quiser aprender sobre groove Sobre como tocar de ouvido Improvisação do zero avançado na guitarra Tudo Só me chamar Tem um link na descrição E no comentário fixado Corre lá Me chama Link do meu WhatsApp Fui, valeu Até amanhã Doze horas Fica ligado aí Sem corte, sem edição E aí E aí Vamos lá.